Olá malta boa tarde amigos amigas eu sou a graça se você não conhece que acabou de aterrar aqui neste canal YouTube e desde já eu peço desculpa a vocês estou um bocadinho com a voz fanhosa porque tenho estado muito doente ultimamente já vai para mais de 15 dias que eu ando com tosse e muito constipada nós temos tido muito frio por aqui e se você estiver a ver este vídeo quer dizer que eu consegui gravar até ao fim porque não tenho conseguido gravar vídeos que não tenho tido voz para isso e a meio do meu discurso começa a tossir que nem uma doida portanto não isto não tem sido fácil vou tentar gravar este vídeo então para vocês eu hoje vou relatar o assassinato de um banqueiro muito que era muito 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 conhecido em toda a Europa um dos mais famosos uma das grandes fortunas da França eu vou falar do assassinato do Eduardo Sterne que se passou em Genebra na Suíça quem é que era esse Eduardo Sterne portanto ele fazia parte dos banqueiros mais reputados do mundo ele já vinha de uma família da linhagem de banqueiros já desde o século 19 e em conjunto com o Banco Lazar e os Rothschild fazem parte dos bancos mais importantes do século 20 na Europa e na França portanto o Eduardo Sterne era descrito como um homem agressivo em negócios por vezes brutal e por isso ele fez muitos inimigos no decorrer do seu percurso profissional chegou a ser acusado de lavagem de dinheiro e muitas vezes dinheiro que era desviado pelos oligarcas da máfia russa que agora está um bocado fala-se mais no assunto desde que a Rússia invadiu a Ucrânia esses oligarcas que os países europeus estão a bloquear o dinheiro deles portanto já na altura se falava que o Eduardo Sterne lavava dinheiro aos oligarcas russos portanto eu vou relatar esse crime que afinal surgiu das pessoas que menos se esperava vamos então passar já ao que é que aconteceu portanto como eu estava a relatar o Eduardo Sterne circulava entre a alta finança e a política era amigo do presidente da França da altura que era o Nicolas Sarkozy ex-marido da filha do presidente do Banco Lazar com quem teve três filhos e o seu assassinato ficou envolto a um sórdido gosto pela sexualidade masoquista na realidade o muito conceituado banqueiro que gera as maiores fortunas do mundo foi encontrado morto dentro de um fato em látex que ele usava para as sessões sadomasoquistas a família envergonhada quando isto aconteceu pediu para que não se falasse muito nos detalhes sórdidos do dossiê mas a forma como o corpo do banqueiro foi encontrado deu origem a um processo muito mediatizado com duas biografias publicadas em livros, quatro remances e dois telefilmes consagrados a este caso na realidade Eduardo Sterne vai se encontrar num jogo de sadomasoquismo ele está vestido de látex atado com uma corda, cagulado e chicoteado portanto aqui temos o amor, a morte, o sexo, o poder, o dinheiro a tantos ingredientes que compõem este assassinato do bancário Eduardo Sterne em Genebra em fevereiro de 2005 assassinado num fato de látex com as mãos atrás das costas aparentemente ele ter-se abandonado a um jogo sexual extremo mas o que se poderia concluir por uma grande sessão sadomasoquista suscitou mistério a interrogação em primeiro vamos à personalidade da vítima desde os anos 2000 Eduardo Sterne é um dos banqueiros mais influentes do planeta amigo dos poderosos um homem muito respeitado mas depois o inquérito vem mostrar um incrível romance criminoso onde o sexo está sempre presente mas também onde o dinheiro se torna o centro do envolvimento portanto durante o dia ele era uma star da finança figura riquíssima do mundo dos negócios e à noite no decorrer de sessões sadomasoquistas em Genebra era uma pessoa completamente submissa às ordens da sua mestra no primeiro de março de 2005 à uma da tarde um cadáver é descoberto no luxuoso apartamento de Genebra este corpo é o de Eduardo Sterne o mais brilhante banqueiro francês acabou de ser abatido com quatro tiros na cabeça ele foi encontrado amarrado e vestido com um fato de látex vocês podem imaginar no mundo muito camuflado da alta finança mundial a macabra descoberta foi um escândalo com 50 anos o Eduardo Sterne estava à cabeça de uma das maiores fortunas da França amigo de Nicolas Sarkozy contava no seio das pessoas mais influentes no campo da finança e da política quem negociou com ele fala de um ser que podia ser muito violento nos negócios o que é que aconteceu para ele ter aparecido assassinado desta maneira acidente, vingança, crime sexual portanto de início ninguém sabe está tudo estupefacto o dossiê é sensível demais para os inspectores que vão ter que desvendar este mistério isto para eles passa a ser uma obsessão e depois de muitas horas de pesquisa eles anunciam que correm atrás de uma mulher loira portanto ela seria a amante de Eduardo Sterne uma espécie de gaixa que sabe falar aos homens gosta de os ouvir e dizer-lhe aquilo que eles gostam de ouvir mas agora resta saber se esta loira matou o Eduardo Sterne como é que se faz que os seus jogos sexuais viraram ao pesadelo eles viviam no excesso aparentemente tudo era excessivo e aqui vocês vão descobrir as últimas horas de um casal fora do comum mergulhado no mundo muito secreto dos grandes homens de negócios o Eduardo Sterne vivia uma vida sexual fora do normal portanto são 13 horas e 15 neste dia 1 de março de 2005 quando Dolores a empregada doméstica do Eduardo Sterne o tal rico bancário francês instalado na Suíça recebe uma chamada de um dos seus colaboradores portanto eles estão preocupados o homem de negócio não se apresentou no escritório naquela manhã embora reuniões muito importantes que eles têm marcado portanto ele também não responde a telefone estão fartos de ligar ninguém atende e a Dolores a empregada doméstica de imediato se propõe a ir abrir a porta da casa do patrão para ver o que é que se passa ao chegarem ao patamar do luxuoso apartamento a mulher a dias que é escoltada por dois funcionários de Eduardo Sterne constata que a porta está fechada duas vezes o que não era hábito o alarme está desligado o que significa que o patrão e milionário está em casa se ele não atende poderá estar doente então prudentes os dois homens pedem a Dolores para esperar na entrada e são eles que penetram no quarto do bancário e deparam-se com o corpo estendido nos pés da cama sem vida cravado de balas e ligutado e há um detalhe incrível da cabeça aos pés ele está dentro de um fato de látex da cor da pele portanto numa fração de segundos a imagem do cinquentão vestido com um bom fato de gravata acaba a desaparecer num ápice pois o Eduard Stern é um dos homens mais poderosos no mundo da finança é a 38 fortuna da França a sua riqueza conta sem centenas de milhões de euros amigo do presidente da República da França da altura que era o Nicolas Sarkozy portanto o Eduard Stern levitava entre o mundo da finança e o mundo da política tinha uma influência incrível vocês podem imaginar o escândalo de ele ter sido aparecido assassinado dentro de um fato de látex que normalmente é usado nas sessões de dominação de sadomasoquismo portanto o Eduard Stern Stern a sua mãe é a esposa de um deputado muito importante francês que era o Jean-Claude Servan Chebert e ele é divorciado da Beatrice David Well a filha do presidente do Banco Lazare que vive em Nova Iorque e que ambos tiveram três filhos embora a distância de países que eles vivem o homem de negócios o Eduard Stern sobre sempre mostrar-se um pai de família excepcional desconhecidos de muitos de um dia para o outro fica um dos bancários mais conhecidos do mundo mesmo das pessoas classe média baixa que não lidam com este tipo de gente ou que nem têm negócios neste tipo de bancos que são bancos de negócios só para as altas esferas capitalistas do mundo portanto vocês podem imaginar centenas de jornalistas vêm para Genebra ao lerem os artigos da sua morte a isto foi uma grande publicidade que os bancos não gostaram muito teriam gostado mais que se tivesse evitado os tais bancos suíços esses tais bancos que se dedicam unicamente às grandes fortunas do planeta no bairro onde Eduard externo vivia que era no bairro das OVIVES em Genebra há câmaras de controlo por todo lado e firmam todos os movimentos portanto e a polícia está sempre presente o imóvel do milionário contém mesmo no resto de chão um posto de polícia aberto 24 horas sobre 24 e no entanto ninguém ouviu o barulho das quatro balas atiradas à queima-roupa sobre o bancário como os ou as ou o ou a assassinos puderam entrar assim num imóvel tão bem protegido e depois conseguiram entrar no apartamento completamente securizado com alarmes este apartamento do Eduardo Sterne completamente luxuoso e como é que como é que como é que conseguiram entrar sem se fazerem ver quem é que tinha interesse em matar esse riquíssimo banqueiro francês porque é que ele foi encontrado naquela situação e sobretudo dentro daquele fato estranho para a maior parte das pessoas deste mundo um dos investigadores onde eu fui tirar o relato desta para poder fazer este vídeo fala em sexualidade dos ricos portanto não sei se todos os ricos têm este tipo de sexualidade em teu caso este tinha estas tais sessões de sadomasoquismo portanto isto eram muitas perguntas as quais os investigadores iam ter que responder as quais acabam de chegar os investigadores acabaram de chegar para as primeiras investigações de uma coisa eles têm a certeza a porta do apartamento não foi arrombada o Eduardo Sterne abriu a porta portanto às pessoas ou à pessoa que o assassinou porque possivelmente conhecia portanto ele conhecia a polícia quando fez o inventário da casa reparou que faltava um par de chaves da casa quer dizer que a pessoa que assassinou o Eduardo Sterne tinha chave de casa também falta a arma do crime as bolas que serviram a matá-lo em contrapartida todos os objetos decorativos estão no sítio há muitos quadros valiosos a que ocupam as paredes nada desapareceu portanto a pista de um assalto que teria corrido mal é metida de lado logo do ato então o Eduardo Sterne teria sido vítima de um caso de pudor ou de um crime corrupto poderia também ter sido um regulamento de contas financeiras quem é que poderia ter assim tanta raiva ao homem entre os homens mais ricos da França quem era na realidade este Eduardo Sterne por detrás das aparências charmosas o banqueiro escondia uma faceta da sua vida ninguém conhecia a vida depravada do banqueiro quando estava fora de serviço além da sua inteligência fora do comum e de uma grande cultura o homem tinha uma parte sombra macabra maior que a maior parte dos comuns dos mortais dentro dos quais ele não pertencia e todos os que estiveram ligados aos negócios com ele apontam-no como uma pessoa que poderia ser extremamente violenta nos negócios por vez ameaçador a começar já pela sua estatura e pelo seu mau feitinho muito bom em negócios aparentemente porque ele estava à cabeça de uma das fortunas estimadas a mais de 100 milhões de euros quando ele veio para a Suíça e depois ainda ganhou mais dinheiro na Suíça a sua fortuna tinha triplicado e aqui também o seu carisma e o seu modo de negociar não lhe trazem muitos amigos sabe-se que ele estava em processo com pessoas que se sabe que não queriam bem e ele sentia-se em perigo nos últimos meses da sua vida por essa razão andava muitas vezes armado e não é tudo fora da alta sociedade parisiense de Paris foi também na direcção da máfia rússia que os olhaços viraram todos o banqueiro negociava com os países de leste e não se pode meter de lado que ele possa ter ser vítima de um contrato mas a tese faz rir o advogado da família externa que é um grande tenor da barra dos tribunais em Genebra quando um homem de poder morre nestas circunstâncias especiais como foi o seu caso todas as línguas se desatam a comunicação social faz grandes títulos e a máfia vem alimentar esta tese de euforia quando se fala de dinheiro como também quando se fala de judeus diz ele pensam-se logo em muito dinheiro mas o facto dele estar dentro de um fato de látex usado em sessões sadomasoquistas mete de lado todas estas hipóteses portanto muito rapidamente foi do lado da vida privada do milionário que os inspectores de Genebra se viraram e eles vão fazer uma incrível descoberta os inspectores fazem o inventário das chaves encontram todas menos uma e aqui eles sabem que estas chaves foram dadas a uma senhora loira que vinha muitas vezes a sua casa e precisamente é ela que se vê nas imagens das câmaras de controle do parking de Edward Stern às 20 horas e depois às 21 horas no 28 de fevereiro de 2005 no dia anterior da macabra descoberta muita coincidência foi precisamente a partir dessa hora mais ninguém conseguiu contactar o banqueiro quem é que é esta desconhecida do parking portanto os inspectores começam a investigar e muito rapidamente eles sabem que ela se chama Cecil Rosar e é sobre ela que se vira a investigação enquanto esperam de a interrogar os inspectores tentam saber quem é esta mulher que a família do banqueiro nunca ouviu falar Cecil Rosar tem 35 anos é francesa navega entre Paris e Montreux onde vive aparentemente com o seu marido a Cecil Rosar teve uma vida difícil a sua mãe sofria de problemas psiquiátricos ficava muitas vezes hospitalizada portanto a Cecil teve que ajudar a criar os irmãos assim que acabou a escolaridade obrigatória ela foi para Inglaterra trabalhar tomou conta de crianças trabalhou num pub trabalhou numa loja de artigos para casa é uma pessoa pouco culta e teve um percurso de vida aparentemente caótico mas isto nunca a impediu de ser ambiciosa portanto é uma mulher alegre desenrascada bonita e que sabe tirar a partir do seu charme para subir na escala social foi uma das mulheres que viveu portanto foi uma mulher que viveu sempre com homens mais velhos homens que a mantinham uma espécie de gaixa atual que sabe falar aos homens e sabe metê-los em valor sabe ouvi-los e eles gostam disso portanto foi em 2001 o decorrer de um jantar organizado por um galerista parisiense que Cécile Brossard é apresentada a Eduard Sterne a bonita loira agrada de imediato ao banqueiro milionário Eduard Sterne fica desconcertado pelo natural de Cécile Brossard eu estava habituada a encontrar pessoas que se valorizam e eis que surge esta mulher que se mostra natural que brinca com ele de igual a igual e ele sentiu-se divertido desconcertado e ela muito rapidamente entrou numa espécie de mecanismo do príncipe charmante e foi assim que o seu relacionamento se foi acentuando visto o percurso de um e do outro a hipótese que eles tinham de se encontrar seria muito reduzida e no entanto foi uma paixão fulgurante que os vai invadir ao ponto de se telefonarem constantemente enviavam-se todos os dias dezenas de e-mails Cécile só vivia para o homem que ela amava a sua vida limitava-se a Eduard ela passava os dias a pensar no Eduard a escrever ao Eduard a telefonar ao Eduard só isto contava era uma autêntica obsessão mas para lá dos sentimentos é sobretudo o sexo que os liga a Cécile vai iniciar a Eduard a jogos sexuais que ele não conhece nomeadamente o latex as sessões chadomasoquistas sexo em grupo etc uma forma diferente para este homem que nada mais o consegue divertir é um homem que vive numa constante infelicidade e estresse agora resta saber se os seus jogos sexuais foram longe demais Cécile Brossard atirou quatro vezes sobre o seu amante porque porque é que ela o abateu friamente sobretudo este homem que ela diz que amava loucamente quatro dias depois do seu encontro como todos os casais que vivem muita coisa juntos eles por vezes zangavam-se e eles viviam no excesso entre eles tudo era excesso Eduardo Stern alterava manifestações de carinho com momentos de desvalorização e de desprezo portanto era o quente e o frio permanente mas o que faz mais sofrer Cécile é a humilhação que o milionário a faz sentir o Eduardo Stern viajava muito ele nunca nunca a levou para lado nenhum a nascer para algumas partidas de caça dentro das quais ela tinha que fazer o papel em como não estava com ele e ela usava um outro nome sem ser o seu e nos salões de Paris Nova York ao Genebra não era com ela que ele se deslocava portanto isto a partir de um certo momento a Cécile Brossard começou a exigir e ele sabe que se não ceder ela ele vai perdê-la depois de quatro anos de relacionamento entre altos e baixos a Cécile deu um murro em cima da mesa e disse-lhe tu fazes um depósito na minha conta e assim eu fico a saber se me amas verdadeiramente portanto ela exige o casamento e o pagamento de uma certa quantia e ela não pede uma quantia pequena não é uma pequena soma ela exige um milhão de dólares e Eduardo cede no dia 11 de abril de 2004 ele compromete-se a assumir a sua união e a dar-lhe dinheiro ele escreve-lhe a dizer que quer que a quer como mulher independente e que sendo assim é a melhor é a melhor maneira de ver o futuro entre ambos de uma forma mais luminosa mas o problema é que ele não cumpre com a palavra ela escreve-lhe uma carta para lhe dizer que quer o dinheiro na conta dela como prova de amor que depois lhe devolve o dinheiro para lhe provar o quanto o ama e foi quando ele recebeu esta carta que ela se compromete a devolver que ele deposita um milhão de dólares na conta dela foi no dia 12 de janeiro de 2005 que o milhão de dólares entrou na conta da Cécile Brossard uma conta que ela tinha no banco Crédit Suisse mas a prova de amor que ela lhe havia prometido não aconteceu a Cécile decidiu não lhe devolver o dinheiro e desapareceu e deixou de responder ao telefone portanto o Eduardo Stern ficou furioso este milhão de dólares que devia ser uma forma de compromisso do seu relacionamento futuro ela desaparece Eduardo Stern sente-se enganado revoltado ele manda bloquear o seu milhão de dólares e o início deste drama anda à volta deste milhão de euros que está na conta da Cécile mas que o Eduardo Stern conseguiu bloquear ninguém sabe como ela sabe que o dinheiro foi bloqueado mas ela não sabe quais foram os argumentos que ele utilizou para conseguir isso mas este gesto vai-lhe ser fatal uma vez mais Eduardo Stern conseguiu mostrar-lhe que era o mestre da situação e que ela só o dominava na parte sexual à noite em casa quando ele se submetia a sessões de sadomasoquismo porque era um homem completamente infeliz na sua vida privada e sexual portanto aparentemente ele só precisou de um telefonema ao seu advogado para conseguir entrar na conta bancária dela e bloquear o milhão que tinha depositado na conta dela a Sessila fica de rastros quando vê que ele lhe bloqueou o dinheiro e quando ela vem a casa do seu amante nessa noite do 28 de fevereiro de 2005 ela vem sobretudo para obter uma explicação portanto ela quer conhecer a desculpa que ele evocou para conseguir sequestrar o milhão que lhe tinha dado ela pensa que Eduardo Sterne mentiu para conseguir bloquear o dinheiro e Eduardo Sterne poderia muito bem ter feito passar-se por uma ladrona contando ao seu advogado que ela o havia enganado mas esta parte ele nunca lhe vai dizer e portanto ele quando ela chega como uma criança que se faz apanhar em fragantolito o Eduardo Sterne deixa-se embalar por uma sessão de dominação e ela vai puni-lo e ele gosta disso ela trouxe com ela o seu saco azul com uma carrada de apetrejos sexuais botas de cano alto chicotes e outros objetos sexuais que servem para os sodomizados no seu quarto o milionário enfia o seu fato de latex e espera as ordens sentado em frente à sua cama ele deixa-se atar deixa-se humilhar de repente um acontecimento vem perturbar este encontro sexual Eduardo Sterne deixa escapar uma frase que enfurece Cecília para ela ela disse mais tarde que foi insuportável ele disse-lhe um milhão é caro demais para uma puta para Cecília Brossard tantas vezes humilhada esta frase foi demais vai tudo por água abaixo a promessa de casamento e o milhão que aparentemente devia ser o salário da puta falando vulgarmente para ela isto foi provoca uma fúria psicológica o que a leva ao gesto fatal ela levanta-se vai ao closer onde ela sabe que ele esconde as armas e pega numa pistola aponta a pistola na testa do milionário entre os dois olhos e atira um primeiro tiro a arma tem um silencioso desta forma no imóvel ninguém ouve nada Eduardo Sterne cai para o chão mas ainda está vivo a Cécile Brossard atira mais três vezes acabando por o matar com um último tiro na testa depois ela cai de joelhos com a cabeça entre as mãos até se conseguir voltar a si sem se deixar a bater ela apanha tudo o que pode os envolcos das balas as latas de cerveja que eles beberam antes e os acessórios todos do sadomasoquismo ela enfia a arma do crime num saque branco fecha as persianas e a porta com duas voltas na fechadura e quando o seu carro passa a porta cinzenta do parking as câmaras de controlo indicam 21h15 portanto ela precisou apenas de uma hora para cometer o seu crime e apenas mais uma hora para organizar a fuga sem refletir ela vai na direção de Montreux nas bermas do Lago Le Mans vai ter como marido Xavier Gillet e pelo caminho ela telefona-lhe para lhe dizer que algo de grave se passou ela pede-lhe para reservar um bilhete de comboio para Milão e depois uma ida simples para a Austrália em Montreux ela desaparece com a arma do crime atira-o para o lago e quando entra na sua casa a chorar ela conta ao marido ou seja ela diz-lhe que encontrou o Eduardo Sterne morto cravado de balas e ela diz-lhe se eu não for para mais longe possível vão-me acusar-se diz-lhe ao marido ela tenta apanhar o último comboio para Milão que parte às 23h40 daqui ela pensa ir para a Austrália a Cecília faz uma mala a correr pega no seu dinheiro no passaporte e abandona o apartamento na direcção da estação dos comboios na estação de comboios ela despacha-se do saco azul aquele saco que contém todos os objetos sexuais ela atira para um caixote do lixo desenrola-se tudo como ela havia imaginado mas há uma coisa que vai falhar o comboio já se tinha ido embora ela apanha um táxi pede ao taxista para seguir o comboio mas a cada estação o comboio já se foi embora finalmente o táxi leva-a para Milão quando chega ao aeroporto o aeroporto está fechado mas mesmo assim ela consegue apanhar um avião para a Austrália mas ela não fica na Austrália ela recebe uma chamada de uma das amigas que lhe anuncia a morte do seu amante e ela decidiu voltar para a pensar que se não se apresentasse na polícia seria suspeita foi suspeita na mesma portanto quando ela meteu os pés em solo suíço no dia 5 de março de 2005 ela vai por ela própria ao posto de polícia prestar declarações em conjunto com o seu marido Xavier Gillet portanto nas primeiras horas de interrogatória ela nasce de Sky ela dá falsas pistas e diz que não compreende quem é que poderia fazer isto é Eduardo Stern durante muitas horas ela é interrogada pelos inspectores da Genebra ao conjugar as suas estes ao conjugar as suas declarações com as do marido percebem-se que há muitas contradições ela diz que foi para a Austrália porque quando saiu da casa do Eduardo Stern o marido fez-lhe uma cena porque ela tinha prometido que não ia mais ver o Eduardo Stern e ela diz que se tinha zangado com o amante e depois com o marido e que foi por isso que ela decidiu partir mas os inspectores conseguem saber que o seu marido havia reservado o bilhete para a Austrália quando ela estava a caminho de casa por isso o móvel da dupla zanga não pega e depois há um promenor muito importante o marido lembra-se de ela lhe dizer que tinha visto Eduardo Stern morto quando chegou a casa três horas depois do interrogatório a Cécile Brossard a amante da 38 fortuna da França confessa ao crime na terça-feira 15 de março de 2005 15 dias depois do crime Cécile Brossard foi acusada do crime de Eduardo Stern e foi detida na prisão de Chandler Antoné perto de Genebra o processo começou em junho de 2009 as televisões e os jornais do mundo inteiro vieram para Genebra para transmitir o acontecimento toda a gente esperava revelações fulgurosas sobre as práticas sexuais do casal diamantes a multidão corre em cheio para ver a assassina do banqueiro milionário as pessoas ouviram tanta coisa sobre Cécile Brossard que imaginavam uma fulana com botas de cano alto com um chicote na mão fazendo sofrer as suas vítimas o seu último suspiro portanto esta cena do drama está esclarecida o móvel do crime continua sempre um mistério dinheiro ou amor não se sabe assassinato ou crime de paixão a diferença aqui estava no tempo da pena 5 anos ou 20 anos de cadeia portanto ela o mata porque todos os seus sonhos vão por água abaixo o seu advogado diz que em nenhuma situação se tratou de um crime de dinheiro diz que foi uma história de amor que acabou mal mas o advogado da família da vítima opôs-se ao crime de paixão porque na Suíça um crime de paixão é um crime desculpável é uma maneira de dizer que a vítima tem uma parte de responsabilidade portanto uma semana depois do processo a condenação é pronunciada a Cécile Brossard foi reconhecida culpada de morte foi condenada a 8 anos e meio de prisão mas com as reduções de pena ela só cumpriu 5 anos quando saiu da prisão ficou proibida de entrar na Suíça por um período de 10 anos já passou portanto ela já poderá voltar a entrar na Suíça nesta altura mas sabe-se que ela vive em Paris rodeada da sua família a tentar reconstruir-se porque segundo ela ficou não se consegue perdoar assim mesmo pelo ato que teve de assassinar um pai de família e sobretudo pelos filhos de Eduard Sterne ela diz que ficou com muitos remorsos de ter praticado este crime o Eduard Sterne embora tenha sido batizado na Igreja Católica foi enterrado conforme o seu desejo no cemitério israelita de Verri é situado perto de Genebra na fronteira franco-suíça portanto amigos pronto amigos é esta a minha história que eu tenho para vocês sobre este crime de um dos banqueiros mais conhecidos do mundo da altura que foi muito e fervocente na Europa se vocês querem portanto espero que vocês tenham gostado é um beijinho para vocês todos obrigada por assistirem este canal do Youtube até o meu próximo vídeo bye bye beijinho